Eu fui fazer uma turnê de shows na Europa, fazer show em Londres, fiz em Portugal e fiz em Dublin também, fiz nessas três cidades. Muito louco, né? Como o mundo dá a volta, né? Pensar que esse tempo atrás eu tava em Londres e hoje eu tô aqui, né? E aí... Não, aqui é muito melhor, prefiro muito mais aqui. E aí eu fui pra Dublin. Alguém viu? Quem viu o vídeo de Portugal? Bate palma, por favor, só quem viu o vídeo de Portugal. De Londres, bate palma. Boa, diminuiu. Acho que não gostaram muito do primeiro, falou, não vou ver o segundo nem fudendo. É uma série de vídeos que eu tô fazendo, eu fiz show nessas três cidades, fui pra Dublin também. Dublin, pra quem não sabe, Dublin é uma palavra irlandesa que traduzindo fica da, quer dizer, muito. E bling é brasileiro, muito brasileiro. Só tem brasileiro naquele lugar. Eu falei, não, a capital de Dublin deve ser Rio de Janeiro, sei lá. Só tinha carioca naquela porra. Aí, todos os lugares que eu fui, que era de língua inglesa, eu sempre chegava falando, I don't speak in English, pras pessoas não querem conversar comigo. Sorry, I don't speak in English. Primeiro que eu falei, foi, sorry, I don't speak in English. O cara falou, caracuzão, também não fala não, viado. Só brasileiro. Na imigração, eu juro, vai muito brasileiro pra lá. Então, na imigração tem uma placa proibido explosivo, proibido drogas e proibido brasileiro. Tem um Ronaldinho que chuta pra uma tabaca, assim, ó. Então, brasileiro vai muito pra lá mesmo, tem muito brasileiro lá. Lá foi o lugar que mais deu gente no show, porque é o lugar que tinha mais brasileiro. E aí, quando a gente tava entrando, lá eu tava ilegal, né? Igual os outros brasileiros. Aí eu tava entrando, o cara da... o produtor local falou, Afonso, você tem que fazer cara de turista, tá? Eu falei, o quê? Ele falou, faz cara de turista e se ele perguntar se é cleaner, você não é. Então, é o seguinte, lá tem muito... duas profissões que o brasileiro vai pra lá. Que a gente fala que vai estudar, mas trabalha muito de cleaner, que é, tipo, diarista, empregado doméstico, muito brasileiro do trabalho de turista, tanto homem quanto mulher, tem muito espaço pra isso lá, porque aparentemente eles não gostam de limpar a casa, e eles colocam a gente pra limpar. E aí, tem muito, tem muito. Aí o cara falou, você não pode fazer cara de cleaner. Eu falei, irmão, eu sou de família pobre, a gente já tem cara de cleaner. Eu posso estar indo visitar a rainha, que vai parecer que eu tô indo comprar bombril e veja. Aí o cara falou isso e foi. Eu cheguei, a primeira coisa o cara falou, Brasilian, eu falei, Brasilian. Aí ele fez, no, 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 no. Eu falei, sorry, I don't speak in English. Aí ele falou, cleaner. Eu falei, what? Eu falei, you are a cleaner, man. Eu falei, no, I'm not cleaner. Eu falei, not cleaner? Eu falei, not. Bem convincente, tipo, não, not. Ele falou, you are a cleaner, man. Eu falei, no. Eu falei, eu are a cleaner, man. E eu já tava nervoso. Não, não. Eu falei, não, cleaner. Eu falei, não, liga pra minha mãe. Eu não limpava, nunca limpei nada. Minha mãe já fala, nem lavar a louça. E minha mãe já fala, não, né, do cara. Eu falei, não, cleaner. Eu falei, nem banho eu tomo. Teve um momento que eu tava tanto... Eu falei, nem banho eu tomo, cara. O cara pensa, ah, entra. Eu falei, graças. E eu ficava nervoso e falava, graças. Primeira profissão que tem muito. Quando eu fico nervoso, eu sou bilíngue. Primeira profissão que tem muito é cleaner. E o segundo é rickshaw. Tem muito rickshaw lá em Dublin. Rickshaw, pra quem não sabe, não é nenhuma profissão. Na verdade, é uma espécie de carrinho de passeio que é tipo uma carruagem que vai tipo duas, três pessoas atrás e geralmente é puxada por cavalo. Só que lá eles substituíram o cavalo por brasileiro. E aí, eu juro pra vocês. E aí, tomam os brasileiros atrás e os brasileiros na frente. É tipo um Uber do Chico Bento. É tipo isso daí. O cara falou, ó, o rickshaw cobra pro cabeça. O Thiago foi fazer show lá. Eu falei, deixou o cachê todo, né, que... Cara, o brasileiro, ele saiu do Brasil pra pegar o emprego do cavalo. Olha que bosta. Falou, a situação tá tão ruim que eu tô trabalhando o que aí fora? De cavalo. Falei, o quê? Imagina na entrevista de emprego. Tem três cavalos e um brasileiro no corredor, assim. O brasileiro saiu daqui. Deve ter uns cavalos irritados lá porque tem um monte de brasileiros. Tem uns cavalos fazendo marcha, né? Já faz, né, que é cavalo. Eles... Fiquei imaginando a situação do cavalo voltando pra casa. A égua da mulher dele esperando. Não é pejorativo, cara. Não tô sendo machista. É uma égua da mulher do cavalo. A égua da mulher dele esperando. Fala aí, conseguiu o emprego? Ele faz... Brasileiro. Entrei lá. Eles bebem muito. É uma cidade muito boa porque eles são meio de festa, então eles bebem pra caralho. Eles cheiram, eles fumam maconha. O que eles chamam de país a gente chama de Fábio Assunção aqui. É como se você morasse no Fábio Assunção. E eles bebem muito assim e eu não bebo nada. Então eu era meio... Ah... Pensei que eu tinha falado que tinha estoprado uma velha. Bebe. Não. Eles devaram eu pra conhecer a fábrica da Eisenberg. Que é a... É uma puta famosa. Não é da Eisenberg, não. É a outra. Guinness. É, já foi trabalhar de cleaner, né? I don't want a cleaner, man. É a Guinness pra conhecer. Eu não entendo nada de cerveja. É a Guinness. E eu fui lá e os caras falaram esse daqui é a cerveja. Falei, é, é, da hora. Ó, aqui faz a cerveja. Falei, nossa, aqui dá. Eu tava me sentindo muito deslocado. Muito, mesmo, mesmo assim. Eu tava me sentindo, sei lá, o Bolsonaro na parada gay. Eu tava muito deslocado. Um crente no puteiro. Eu tava me sentindo um crente no puteiro. Bebo nada, eles bebem muito. Lá tem, eles são meio, é, os irlandeses mesmo eles são meio irritados. E tem um negócio que tem lá que falaram antes de eu entrar na cidade. Quando eu tava entrando, falaram ó, você tem que cuidar com o Naná. Falei, não, vou Naná depois, né? Vou primeiro conhecer. Sou turista, é melhor Naná depois. Vou deixar pra Naná. Vou Naná em euro. Nem fudendo, né? Vou Naná em casa, Naná no Brasil. Ele falou, não, Naná é tipo um cara... Sabe esse Evan McGregor, que é o cara do UFC? Ele era Naná. O que que é o Naná? O Naná é um maluco que é um drogulodito. É esses caras que não deviam existir. Que bate na vó e no voo, é esse tipo de pessoa aqui. Nossa senhora. Que é bem grande assim mesmo. Nossa, bem grande. E aí esses caras são grandão e eles são meio bravos. E eles são o seguinte, o Naná. O Naná, os malucos eles tão andando. E aí do nada eles tão passando na tua frente. Eles começam a gingar. Se você não sabe o que tá acontecendo, começa a gingar, é como se você dissesse ok, eu aceito brigar com você. E eu, não é que eu sou bundão. É que eu sou bundão pra caralho. Juro, eu nunca apanhei na minha vida. Mas eu já quase apanhei várias vezes. Que eu sou bundão a um nível que eu tô numa fila. Se cortam a fila, eu não falo nada. No máximo que eu falo, às vezes precisa mais. Não, eu sou bundão a um nível que uma vez eu tava conversando com a mina. E aí o namorado dela apareceu. Eu não sabia que ela tinha namorado. Ela falou, meu namorado. O cara, eu tava meio pertinho dela. Ela foi e saiu e falou, não, não, fica perto, fica perto. Aí o cara falou, e aí amor? Ela falou, e aí amor? Aí olhou pra mim e falei, menina que bafo. Pra vocês terem noção do quanto eu sou bundão. Então o cara falou isso pra mim antes de eu entrar em dumping. Então a minha passagem em dumping, eu tava assim, ó. A todo tempo achando que ia tomar um pau. Todo mundo que passava, eu paralisava assim. Parecia o chave. Não, teve um momento que tava um maluco vindo e eu distraído. Quando veio, o maluco veio assim, mano. Veio. Eu falei, nossa, eu vou tomar um pau. Aí ele passou, era só deficiente. Falei, graças a Deus é só deficiente. Nunca achei que eu ia falar só a frase. Ufa, era só deficiente, graças a Deus. Aí eu fui conhecer lá. É muito difícil ser brasileiro em alguns lugares do exterior. Por exemplo, Dublin. Porque Dublin tem muito parque. É um lugar muito arborizado. Lembra muito Curitiba. Tem muito parque. Só que tem uma coisa muito difícil de ser brasileiro nesses parques de Dublin. Por quê? Porque o brasileiro, ele tem um negócio que, é, uma chave que do nada ativa os 16 anos na cabeça dele. Que a gente tava lá e lá tem muito viado solto. Viu que vocês são idiotas? Eu falei, viado, é o bicho. Mas o brasileiro já tá pensando com os viados que tão... Não é viado, não é esse viado. É viado, bicho. Só que eu sou brasileiro. A gente chegou, tava eu, Gui Preto. A gente chegou e falou, nossa, os viados. Aê, viado! Corre, viado! Sai, viado! Você é viado, viado! Hum, viado. Você é viadinho. Ou viadinho. Vem, viadinho. Vem. E não era homofóbico. Tinha gay fazendo... Olha os primos. Olha os brasileiros. É tudo idiota. Brasileiro. Eu falei, corre, olha o Feliciano. Do nada, deu um grito. Uns viados saem correndo. Acho que foi essa. Um monte de viados. Um monte de viados. E aí, eles dão comida. É tipo umas frutas secas. E aí, os viados vêm comendo a sua mão. Ai, como vocês são retardados mesmo, né? Acabei de falar qual que é o viado. Só que... Tá todo mundo imaginando um viadinho. Vem assim. Não é esse o viado, cara. É o viado, viado. Só que eu tava com o Gui Preto. Então, era dois cestas sérias, assim. Eu dando comida pro viado na minha mão. O Guilherme no meu ouvido. Ele falou, você gosta do viadinho, né? Tá com tesão no viado, né? E eu, para, Guilherme. Isso é idiota. Ah, viadinho! E eu rindo pra caralho. Do nada, veio um viadão todo destrembelhado. Um viadão veio todo... O Guilherme falou, nossa, aquele viado tá arrombado. Aquele viado. Falei, ae, viado. A noite foi boa, hein? Do nada, uma mulher no canto gritou, falou, brasileiro? Falei, não, eu sou argentino. Muito difícil. Dami, muito legal. Vamos pra Dami. Fomos conhecer uma loja. Tem uma loja que é maravilhosa. Vai pra lá, só pra Dami, só pra comprar as coisas. Que é uma loja que é uma mistura da Renner com o 99. Uh, é ó. O pobre se sente rico dentro daquela loja. Nossa, como é bom se sentir. Eu vou comprar dois. Me ver doido isso daqui. Falei, isso é absorvente. Falei, não tem problema, tá barato. Nossa, é muito bom. Só que é muito difícil ficar dentro dessa loja que o nome dela é Pênis. Ó, viu, brasileiro, idiota. Você vai, tô entrando no pênis. Você já tá assim, já. O Guilherme falou, vou lá pra cabeça. Falei, o quê? Eu falei, o segundo andar. Você é idiota, Guilherme. Você é imbecil. Mas é muito legal, muito legal mesmo. Comi uma mina lá em Dublin, da hora mesmo. Falava inglês e tudo, mas é brasileiro. E aí... Não, sabe que era muito doido? Porque eu fui transar com essa mina, ela falando português. A gente começou a transar, ela começou a transar em inglês. Do nada, mas tava normal, conversando. Ah, Brasil, não sei o quê. Começamos a transar. Ela, fuck me, fuck me, fuck me. Go fuck, go fuck, fuck, fuck. Falei, será que eu não fui chupar a moça de essa mina? Ela perdeu a tecla SAP nela. Deu uma linguada, como, fuck me. Mas é um caralho, cuzão. Caralho, beludão. Nós fomos muito bem tratados lá. Foi muito legal de tá... De tá em Dublin. Porque a gente passeou muito, a gente foi muito bem tratado. Teve um momento que foi o último show da turnê, foi em Dublin. E aí a gente passou por lá. Aí a gente ia nos lugares, comia, ia eles pagando. Aí foi em outro lugar, comia. E a pessoa pagava também. Eu sou brasileiro, eu sou pobre, eu sou pão duro. Então eles iam pagar, eu fingia que ia pegar. E eles falavam, pagar, pagar. Aí, caralho, ó. Quando for pro Brasil, tá no meu pente, hein? Tomara que nunca venha. Quando for pro Brasil, aqui tá no meu pente. E aí, tudo eles pagando, tudo pagando. E a gente já tinha terminado a turnê, então tava mais passeando. A gente foi numa balada chamada Dices, que tem lá. Que é uma balada que vai muito brasileiro e muito gringo também. Uma balada bem, bem conceitual. Aí tinha uma filona, a gente não pegou fila. Tava junto com dois caras. Entramos, não pegamos fitinha, não pegamos ficha. Entramos no camarote. Eu no camarote, patrão mesmo no bagulho. Minha produtora bebeu. Ela bebe. O Guilherme fumando. Maria Juan, ele fuma. Eu procurando um lugar pra sentar. Porque eu sou esse tipo de pessoa. Eu vou pra balada falando, nossa, olha que gostoso. O cara fala, caralho. A mim não é um sofá. Não, eu tenho uma raiva quando eu vou na balada e tem gente pisando no sofá. Eu penso, se minha mãe tivesse aqui, você ia tomar uma surra. E aí eu tô na balada assim, felizão. Sabe quando tá caindo na ficha de tudo que aconteceu? Você fala, caralho, olha que foda. Eu tô em Dublin. Acabei de fazer uma turnê na Europa. Graças ao meu stand-up. Olha que foda. Onde eu consegui chegar graças ao stand-up? Do nada, falou um cara que tinha assistido o show, aparentemente. Ele falou, gostei do seu show. Aí eu falei, acho que assistiu. Aí ele falou, cara, que da hora que você veio. Eu falei, obrigado. Aí ele falou, são patrões aí, né? Falei, é, né? Tamo com os patrões aí. São os donos da balada? O cara falou, não, esses daí são os maiores traficantes de Dublin. Sabe quando a pessoa vai e leva tua alma embora? Então ela levou minha alma, meu cu, minha coragem. Ficou só meu corpo e o passaporte. A hora que ele falou isso, ele foi. Eu falei, what? 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 Fiquei gritando, what? E aí eu vi o Gui fumando e a coisa bebendo. E aí eu fui, Ju, vamos embora, por favor? Ela falou, minha produtora. Falei, Afonso, tá me curtindo aqui. Sai daqui, seu velho chato. Falei, vamos embora, por favor, rapidão. Guilherme, Guilherme, o quê? Eu não vou não, tá legal pra caralho. Falei, Guilherme, pelo amor de Deus, vamos embora? E eu precisando ir, porque eu tava muito preocupado, que eu não quero ser preso em dubbi. Na verdade, eu não quero ser preso em lugar nenhum. Mas em dubbi principalmente. Sabe por quê? Porque eu não sei falar inglês. E eu não tenho a mínima ideia como que fala, não, não come o meu cu em inglês. Eu não sei como que fala, não vou mentir pra vocês. Eu não vou mentir porque eu via muito filme pornô. Fuck my ass. É afirmativo. E se o cara vem, eu falo, no fuck my ass, e erro uma vírgula. Porque o cara queria um bloquete. Eu falo, no fuck my ass. Ele fala, ah, ok, né? Não, mas foi muito legal. Fiz essa turnê lá, fiz cinco sessões. Foram três países. Foram Londres, Lisboa e Dublin. Foi muito legal pra mim essa experiência de ter feito show mesmo. Assim, como brasileiro, como comediante, poder levar o stand-up pra lá. E as pessoas se divertiram muito. E eu acho que não existe nada mais gratificante do que você poder viajar e você olhar na cara de pessoas, são 1.500 pessoas, olhar na cara de cada pessoa e pensar, caralho, mano, olha isso. Eu tô ganhando em euro. Senhoras e senhores, de Lopes. É, já que tá ganhando em euro, podia pagar em euro o cachê de Curitiba agora.